Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente no Vale Encantado em mais um episódio e a pedidos de vocês já para começar a soltar alguns dinossauros aqui nós temos então o Loro Titã. Sim, será este o nosso dinossauro para o episódio de hoje junto com os Galimimos teremos ao todo 10, que é como vocês pediram, e o líder vai se chamar de Colorido. Que nome mais inusitado, né? Bonito! Já vamos soltar aqui então os Galimimos, vamos soltá-los tem alguns Galimimos aqui, coisa boa, eles podem formar uma manadinha e aqui né, para variar nós temos... Ih, a Sandy já ameaçando o Killer, esses dois aqui estão brigando mais que o casal, né? Croc e Sandy. A Sandy aqui agora decidiu descontar a raiva do casamento do Killer, coitado Killer. Tá brigando aqui, ele tá com 100% de vida. Ó, mordeu. O Killer que já expulsou a Sandy do território umas 500 vezes. Peraí, vamos ver. Tá gritando, tá agressiva, tá agressiva. E o Killer só analisando, para fazer mais um ataque. E aí, quem é que vai atacar? Ou vamos ficar se admirando? A Sandy atacou. Deixou, deixa eu ver, 40% e a Sandy tá com 58%. Temos já alguns outros dinossauros para liberar aqui. Mas vamos ver essa batalha antes. Tá interessante. É claro. Ó, mordeu. 25% de vida. Será que vai expulsar? Ih, expulsou aí. Mais uma vez o Killer colocando a Sandy para correr. Deixa eu ver aqui. O Power... Nossa! O Power acabou de ser abatido por outro Polacanto ainda por cima. Ih, ele não foi forte o suficiente. Coitado. Deixa eu ver se foi aquele ali de cima. É 06 aquele ali. Não, foi o 08 que abateu ele. Foi esse aqui, ó. Ele pegou o Alpha ainda por cima. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Vamos soltar então os Olorotitãs. Tá faltando mais três Olorotitãs, na verdade. Mas vamos soltar esses daqui já. Pronto, Olorotitã aqui já tá saindo. Tem mais três que eu tô fabricando aqui, ó. Perfeito. Agora é só esperar eles se reunirem. Os Oloros. Eu vou pegar esse aqui mesmo e colocar o nome de Colorido. Vamos lá. Colorido. Ai, ó. Colorido tá aí. Tá ali comendo, né? Tranquilo na dele. Alguns galinhas mesmo aqui. Vocês podem ver que agora aumentou. Pessoal, temos um grande problema. Se bem que não ficou tão problemático assim, né? Ficou até mais bonito. Olha como é que tá aqui. Cheio de água e também agora as plantas acabaram tomando os lugares onde não tinha muito. Então tem bastante árvore aqui, ó. Vocês podem ver. Muita árvore. Tudo acabou virando um grande pântano no final das contas. Olha isso. Mas vamos ver se vai chover mais ou se não chover. De repente. Né? Ih! Ih, já tem estegossauro lutando com o caixa aqui. De repente, se não chover mais, aí a gente consegue uma seca aí, né? Sei lá. Vamos ver. 55% e 45%. Mais uma mordida. E aí o estegossauro foi eliminado pelo Krak. Aí, ó. Devorado completamente. Vamos ver aqui. Tem os dois polacantos se encarando. Talvez eles entrem aí em uma batalha. Não sei. Aqui temos alguns brachiosauros andando junto com a Jade ali. Também tem a Dora. Tem o Diplodoco. Tem uma galera. Opa, alguém foi abatido aqui. Opa, batalha aqui. Batalha aqui. Antivenom versus Urano. E aí? Nossa, mordeu. E o Antivenom foi derrotado. Infelizmente. Nossa, Urano. O Sistema Solar é invencível. Não tem. O Sistema Solar está aí eliminando tudo. Ih, deixa eu ver. Ah, tá. Nossa, eu achei que o Júpiter tinha pego o outro Dilo Fossauro. Mas acabou que o Dilo aqui sobrevivente, o último que resta é o Carnificina. Certo? Certo. Eu só não sei onde ele está. Ah, tá lá, ó. Ele acabou de bater um... Ih, pegou ali mesmo mesmo. Ah, ele está se alimentando agora. Beleza, menos mal porque daí ele não está aqui embaixo. Mas pode ver que agora, já que tem muita árvore, os dinossauros vão ter mais chance de se esconder. Principalmente os herbívoros dos predadores. Uma coisa muito boa, então. Temos o Loro Titã aqui. Já dá para soltar mais o Loro Titã. Aí, ó. Temos 10. É um número razoavelmente bom. Bastante, até na verdade. Opa. Aqui está o Vênus, que agora é o líder do grande grupo. Se bem que o grande grupo aqui, ó. Só tem dois. Ah, não. Tem três. Tem mais um aqui em cima. Ih, o que ele quer? O que ele quer tretando com o Torossauro, velho? Está loucaço, Urano. Isso, vai para lá. Corre. Está loucaço, velho. Ih, chegou aqui o Dente de Ozzol correndo, que nem louco. Olha aí. Provavelmente foi lá brigar, né, com um dos membros ali do Sistema Solar. Vou expulsar ele. Eu acho que foi expulsar mesmo o Urano. Estava ali querendo lutar. Bom, vamos continuar aqui olhando. Colocando aqui. Estego, pula canto e galimenos. E aqui o antiveno, né, que foi abatido. Opa. Chasmosauro versus espinossauro. Gritou na orelha do chasmosauro? Será que vai atacar? E eliminar? Acabar com tudo? Não sei. Vamos ver. Até que a gente está tendo várias batalhas, né. Opa, mais uma mordida. E beleza. Pessoal, eu vou aproveitar aqui. Só ver aqui, ó, ele sendo devorado. Beleza. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma coisa. A nossa equipe, antes da gente começar, eu quase esqueci. Até vou mover aqui, ó. Pronto, estou movendo. Aí, perfeito. Nossa equipe está chegando agora. Eu vou tentar levar esse aqui, o antiveno, para o nosso laboratório, para ver se a gente consegue reviver ele. Lembra que eu disse que daqui a alguns episódios a gente ia ter, na verdade, a gente ia conseguir utilizar a nossa equipe novamente para resgatar alguns dinossauros. Lembrando que a gente só pode utilizar duas vezes a nossa equipe. Então, acaba que a gente não vai ter muitos dinossauros. A gente não vai conseguir salvar muitos dinossauros, infelizmente. Então, eu decidi salvar aqui o antiveno mesmo. E aí, a gente pode utilizar ele, caso as feridas não estiverem muito graves. A gente pode utilizar ele novamente, mais uma vez. A gente fica aqui, né, por enquanto, só olhando. Tomara que a nossa equipe consiga. Eles que tiveram grandes perdas por causa do killer, que acabou fugindo, né, do seu cercado e começou a atacar todo mundo. Começou a atacar toda a galera lá. Por isso que a gente teve um tempão aí, sem missão e sem nada também. A gente teve uma missão até para tentar parar um espinossauro que tinha fugido de um cercado. Mas só aquela missão, por enquanto, a gente tinha recebido. Mais nenhuma. Olha aqui os Dolorotitas andando. Olha que bonito esse. Esse aqui sim é colorido. Dá para botar o nome nele. Mas agora que a gente já nomeou, não tem problema. Onde é que ele está indo? Ele está indo mais por meio. Opa, o Vênus está lutando com o Cardificina. Vamos ver. Ó, atacou. Quem será que vai sair na pior? 47%. Ih, rapá. Está uma tretinha aqui. Vamos ver. 46, 47. 21. Ih, será que vai... Corre, corre, corre daí. Corre daí, Cardificina. Aí, ó, fugiu. Coitado, ele está sozinho agora. Eu acho que ele nem sabe, porque ele está perdido. Ó a manada do Dolorotita aqui. Ó o colorido, meio que liderando. Ó a manada correndo, ó a manada correndo. Olha que legal. Muito da hora. Ó o pessoal correndo ali no fundo também. Muito lindo eles. Vamos dar mais uma olhada pra cá. Aqui, né, o Chasmosauro que tinha sido derrotado pelo Dente de Anzol. Por enquanto está tranquilaço. Por enquanto, né. Por enquanto. Você sabe como é que é a paz aqui no Vale Encantado. Cheio de reviravoltas. Aqui a Senna e o Kroak mais uma vez juntos. Mas, pelo que parece, eles não estão brigando. Até porque a Senna está descontando a raiva no Killer. Coitado, que ele não tem nada a ver. E o Killer solitário... Ó, olha. Não. O Killer, nessa temporada, está um dócil. Eu vou mudar o nome, galera. O que vocês acham de eu mudar o nome? Botar em vez de Killer o Maligno, trocar para Killer o Beligno. O que vocês acham? Ele não é mais maligno. Ele parou. Olha isso. Só ele aqui sozinho. Só ele. Enquanto está uma galera, batalha e altas outras coisas que estão ocorrendo na ilha. Nossa, e formou um segundo grupo Deloro Titã aqui. Interessante. Tem o grupo A e o grupo B aqui embaixo. Aqui tem mais... Opa. O Urano vai atacar. Pegou. Já era. Derrubou aqui. E aqui o Saturno também vai... Pegou em cima. Caraca. Nossa. Que violência, hein, Saturno? Que violência. Meu avô. Aqui, ó. Ambos conseguiram abater as suas presas. Está tudo tranquilo agora, então. Pessoal, estou numa dúvida aqui. Será que existe algum Igonodonte ainda? Eu estava procurando no episódio passado, mas eu não falei nada. Eu acho que não existe mais. Esses foram extintos. Ah, foram extintos. Ih, o Vênus está olhando para o Carnificina. Tomara que eles não lutem. Está indo a boca aberta aí no Carnificina. É, já está indo embora lá o Vênus. Beleza. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, não esqueça de comentar os próximos dinossauros que você quer ver. Além também de dar alguma sugestão que eu vou responder e vou ver com certeza. Olha quanto dinossauro aqui. Então é isso. Valeu. Até mais e fui. Fui.